Pegando H, que era sua serva egípcia, e dando para Abraão, porque ela não acreditava no impossível. Aquilo para ela era uma coisa que não tinha possibilidade, que não poderia acontecer. Então nós vemos dentro da palavra do Senhor, que ela pegou H, que era sua serva, deu a Abraão, H ficou grávida, teve Ismael, mas não era o filho da promessa. Eu sei que nesta noite, Deus tem uma palavra para o teu coração. Porque nós somos crentes, eu falo porque já vou fazer 21 anos de caminhada, desde ministério de pregar a palavra do Senhor, e às vezes no meio da caminhada, Deus nos faz promessa, Deus nos promete coisas que diante dos nossos olhos, é impossível acontecer. E às vezes, com a nossa fraqueza de ser humano, Deus está falando com vidas aqui nesta noite. Com o nosso poder limitado, porque nós temos limites, nós não somos Deus, nós queremos tomar atalhos. Para que a promessa do Senhor venha a acontecer. Porque diante dos nossos olhos, é impossível. E o tema desta campanha é conquistando o impossível. Aquilo que eu e você, não temos a capacidade de fazer. O Deus que te tirou da perna do Egito, Ele faz. Oh, glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, os irmãos sabem por que eu passei a acreditar no impossível? Quando eu aceitei Jesus em 93. A primeira vez que Deus usou um profeta para falar comigo, é que eu ia ser ministro desse evangelho. Oh, glórias. Só que eu venho, irmãos, aqui a gente está falando do impossível. De uma família muito pobre. Graças a Deus, hoje, mudou muita coisa. Ninguém é pobre mais. O pobre que seja, tem uma bicicleta para andar. Oh, glórias. Mas a minha, nesse tempo, não tinha, não. Eu comecei trabalhando de babá para os outros, com sete anos de idade. Não tenho vergonha de dizer. Na minha cidade, que virei tambor de lixo muitas vezes. Não me orgulho disso, mas a fome falava mais alto do que eu. Sabe como que a gente chegava na padaria pedindo pão de ontem? Fiz isso muitas vezes. Não tive direito de estudar. Quando Deus falou comigo que eu ia ser ministra do evangelho, eu falei, isso é nunca. Eu não sei ler. Não sei escrever. Mas eu louvo ao meu Deus, irmãos. Eu não tomei nenhum atalho. Eu não fui por outros caminhos, a não ser esse daqui. Oh, grandioso Deus. Busquei a Deus em oração. Mas não foi esse caminho que Sara tomou, não. Ela tomou agar, deu para Abraão. Depois trouxe o problema através de Ismael. Quantos crentes que vivem na prova, porque tomaram outros caminhos, que não eram da promessa do Senhor. Mas nesta noite, Deus vai fazer um milagre na tua vida. para te provar que quem tirou você do meio da sua parentela foi Ele. E é Ele que vai fazer o impossível na tua vida. Aleluia! Aleluia! Oh, grande Deus! E nós temos dentro da palavra do Senhor. Eu não vou contar o meu testemunho aqui. Pode ficar tranquilo. No livro de Gênesis, no capítulo 18, verso 14, quando aqueles anjos do Senhor visitaram Abraão, depois de muitos anos, Ismael já era grandinho, menino, os anjos do Senhor foram comunicar com Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E quando chegou lá, o anjo do Senhor falou, cadê Sara, tua esposa? Abraão falou, está lá dentro da tenda. E Deus, eu acredito que aquele anjo era o próprio Cristo. Falou conforme o tempo da vida, nove meses, acredito, que a mulher leva nove meses para ter uma gestação sadia, eu voltarei a ti, tu será pai. Sara será mãe. Entendo o que Deus está falando com você nesta noite. Oh, tecando, remando, demasso, decai. Aleluia. A Bíblia diz que dentro da tenda, Sara sorriu, porque ela achou impossível. Uma velha, de 90 anos, eu com 44, posso dizer, não tenho mais possibilidade, de ser mãe. Não quero também, né, que os meus já estão criados, graças a Deus. Mas pela medicina, meus amados, se fosse para mim ser mãe, eu teria uma gravidez de risco, porque a minha idade não me permite mais. Agora imagina, escute isso, nesta noite. preste bem atenção no que o Espírito Santo do Senhor trouxe para esta igreja nesta noite. Porque às vezes tu está achando que tu está só, que já tem tempo demais, que Deus falou isso e isso, com você e não aconteceu. Sabe o que o Espírito de Deus me diz nesta noite? que a bênção do Senhor na nossa vida é como uma gestação. É como uma gravidez, irmãos. Se piante o tempo não é boa, tu perde fácil, acaba fácil, mas quando vem no tempo determinado por Deus, ela dá fruto. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando sabe, você está entendendo o que Jesus está falando com você nesta noite? Eu quero ser mais ousada nesta noite. Sabe o que que o Espírito Santo de Deus Eu fecho até a minha Bíblia Irmãos É para ninguém não pensar que eu escrevi Estou lendo Que nem escreveu eu não sei até hoje Peça a meu esposo, meus filhos Meus meninos morrem de rir de mim Dos nomes que eu agendo Só eu e Deus para desvendar o mistério Sabe o que que o Espírito Santo de Deus Falou comigo aqui agora Que tem vidas aqui que está para dar a luz Sabe por que? Porque Deus falou comigo Conforme o tempo da vida, Sara Eu vou fazer o impossível na tua vida Eu sinto a presença do Todo-Poderoso Eu sei que Ele está aqui nesta noite Sara sorriu lá dentro da tenda, irmãos É porque ela achou que não havia possibilidade É porque ela achou que não poderia acontecer Mas o nosso Deus não está limitado no nosso poder, Deus não está limitado Naquilo que nós acreditamos Quando Ele quer manifestar a sua glória Ele manifesta Ele manifesta Porque Ele é Deus Então adore a Ele nesta noite Glorifique o nome dEle nesta noite Porque a tua bênção Está sendo gerada Está sendo gerada Escute isso Tânia que eu queria ter gravado ela para mim Porque até eu me surpreendi com o que Deus me deu E hoje eu estou maravilhada Porque eu vejo corações aqui nesta noite Vidas que já estão desvanecendo na fé Vidas que já estão perdendo a esperança Porque a sua vida está no mesmo Porque a sua vida está no mesmo tem muito tempo Aleluia Aleluia Poderoso Deus, aleluia Deus pode ver a benção este lugar, Senhor Adore a Ele Adore a Ele Porque nesta noite Vidas vão renascer para a honra e a glória do nome do Senhor Porque nesta noite Não é o impossível de Deus não, irmãos Que eu acredito que a única coisa que é impossível para Deus Sabe o que é? É Ele ver um Deus maior do que Ele Não tem Isso é impossível para Deus Porque não existe um Deus maior do que Ele O impossível é para mim É para você Que às vezes quando nós só escutamos a revelação Vejo isso na tua vida Quando tu olha, tu vê aquele vendaval de problemas De tribulações Ainda hoje tu diz, Senhor, eu não suporto mais Mas nesta noite Meu Deus abençoe Aleluia O Senhor está te visitando Se coloque de pé Se coloque de pé Se coloque de pé nesta noite Aleluia Eu tenho um negócio comigo, irmãos Eu não sou preocupada com o horário, não Eu falo aquilo que Jesus mandou falar e pronto Não invento nada Não tenho preocupação se alguém falar que eu não preguei a hora certa Aleluia Amém Eu quero repetir novamente Aleluia Qual o Senhor é Deus? Deus falou para a Sara Que o impossível dela, né? De Deus não Eu vou dizer novamente O impossível de Sara Cabezinha branca Que não é neve Aleluia Dá 20 anos E eu se chegar até lá Jesus Esse meu velho convivo Vai ter que me carregar Porque ela toda cheia de dor Aleluia Nove meses Mas os irmãos querem saber O que o Espírito Santo de Deus falou comigo? Que tem vidas aqui Que os seus nove meses já venceram Tem vidas aqui Que os seus nove meses de gestação Não estou falando de beber De carne ouça Só espiritual Venceu Glória 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 a Deus Que mensagem doida é essa da pastora? Sei não Foi Jesus que me deu Glória a Deus Jesus que me deu Glória a Deus E você vai gerar hoje Vai dar a lua Glória a Deus O impossível seu vai acontecer hoje Vem aqui minha amada Em nome de Jesus Eu não te conheço Mas o Senhor te conhece Abre o teu coração mesmo diante dele Abre Porque quando você entrou aqui nesse lugar Ele te viu Vai tocando agora Oh poderoso Deus Aleluia Oh poderoso Deus Aleluia Aleluia O que Deus fala comigo nesta noite Oh glória a Deus Oh glória a Deus Aleluia O impossível de Sara Vai acontecer na tua vida hoje Aleluia Glória a Deus Aleluia O impossível de Sara Entenda isso Nem a medicina Nem a medicina hoje Nem a medicina hoje Que está tão evoluída É Consegue fazer um milagre nisso Poderoso Deus Aleluia Sabe por que eu estou falando isso com os irmãos? Os irmãos de Deus O amor do Deus Que você serve Aleluia Eu te prometeu Minha mãe Prometeu A verrei O que eu estou falando isso com os irmãos? Que vai fazer por você Como é a sua família Oh glórias a Deus É ele Oh glória Aleluia O irmão pediu pra alguém cantar Enquanto é colhida a oferta Aleluia Mas antes disso Pra não acabar esse clima maravilhoso Quero orar com você Aleluia Aleluia E depois você vai vir aqui contar Não conta pra mim não Conta pro pastor dessa igreja Aleluia Porque nesta noite Escute isso Vidas aqui deram a luz Aleluia Aleluia Mas nós agora estamos falando Tem noite ou não Porque o Espírito do Senhor Falou isso comigo Pensas que há muito tempo Deus te prometeu E não tinha acontecido ainda Porque estava sendo errada Aleluia Aleluia Mas nesta noite Deus está fazendo o milagre Amém? Em nome de Jesus Senhor meu Deus Aramando Deixa Levanta A reia Na boca Aleluia E o demas Furião Da nova Féria Toma agora Senhor Toma agora Na duas mãos Jesus Vai tocando agora Para honra a glória Do teu nome Eu abençoo esta igreja Para honrar a glória Do nome do Senhor Amém? Deus os abençoe Em nome do Senhor Aleluia Contou? Aleluia 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 Podemos acertar Nós queremos te pedir Encarecidamente E